Fala pessoal ligado no MOTU, Rafael Mioto aqui na área finalmente para conhecer a versão de rua da Yamaha R15, um dos principais lançamentos aí do mercado de motos em 2023, está chegando as lojas agora em novembro e eu já tive a oportunidade de andar nessa moto, então vou contar para vocês aqui o preço, quando chega as lojas e claro as impressões sobre a Yamaha R15, então acompanhe a gente nesse vídeo do MOTU. Bom gente, eu já tinha andado com a R15, mas tinha sido a versão de pista, eu vou até deixar um link aqui para vocês verem como é que era essas impressões da Yamaha da R15 Cup, um modelo que tem a mesma base que esse aqui, mas feito para rodar nas pistas. Essa aqui é a moto que interessa mais aí para o consumidor, para vocês, que é um modelo que está chegando ao mercado por R$ 18.990, teve uma fase de pré-reserva, mas já esgotou, então a gente agora está esperando chegar às concessionárias mesmo no mês de novembro, que aí vai estar já com a produção nacional. É um modelo que está trazendo novidades para o setor de moto, certo? Porque a gente não está acostumado a ter uma esportiva de tão baixa cilindrada, né? Vamos dar uma passada geral então nos dados técnicos da Yamaha R15. Bom, esse motor aqui é um monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos. Ele chega a 18,8 cavalos de potência a 10.000 RPM e 1,5 kgfm de torque a 8.500 RPM. O câmbio é de 6 marchas. O que chama bastante atenção nesse motor é que ele tem, além da refrigeração líquida, o sistema de comando de válvulas variável. Agora vamos falar um pouquinho do sistema de suspensão da R15, né? A gente tem aqui na dianteira um garfo do tipo convencional, e ele é um garfo telescópico do tipo convencional com 130 milímetros de curso. Na traseira a gente tem um sistema monocross com link com 97 milímetros de curso. Vamos falar um pouquinho agora dos freios, né? Essa moto ela traz de série ABS nas duas rodas, sendo que na traseira o disco tem 220 milímetros. E na dianteira a Yamaha R15 tem um disco de 282 milímetros. Vamos falar do sistema óptico, né? As luzes dessa moto ela tem um sistema com LED na dianteira e na traseira, mas os piscas ainda não são de LED. Esse visual aqui é bem inspirado na linha M da Yamaha, então tem aqui a lembrança da R1, da R7, né? Esses modelos mais esportivos da marca. Vou mostrar agora um pouco do tamanho, do peso dessa moto, né? Ela tem 1.990 milímetros de comprimento, 725 milímetros de largura e 1.135 milímetros de altura. O vão mínimo do solo, né? A altura mínima do solo é de 170 milímetros, né? Já a distância entre eixos é de 1.325 milímetros e o assento tem 815 milímetros, né? As rodas são 17 polegadas e o chassi, né? Que é um dos destaques dessa moto é do tipo diamante delta box e a balança traseira é de alumínio. O tanque é de 11 litros, rodas de 17 polegadas com pneus mais grossinhos aí na traseira do que a gente tá acostumado a ver nessa faixa de cilindrada. E o peso total dessa moto já em ordem de marcha é de 141 quilos e o motor ainda conta com o sistema de embreagem deslizante e assistida, né? Que ajuda bastante na redução de marchas. E entre os diferenciais aqui eu poderia destacar principalmente a questão do motor, né? A gente tem aqui um motor de 155 centímetros cúbicos, mas com refrigeração líquida, o câmbio de 6 marchas e o comando de válvula variável. Eu rodei aqui, né? Na pista que é uma situação que ela que vai o motor mais ao extremo e ele se mostrou assim o motor bem espertinho, apesar de ter o auge de funcionamento ali em altos giros, né? A 10 mil RPM, esse comando de válvula variável ajuda bastante assim até um torque já em baixas rotações, né? Então eu simulei aqui na pista mais como se eu tivesse rodando numa estrada mesmo, né? Então é uma moto que que apesar de ter essa pegada mais esportiva, ela também oferece assim um funcionamento mais linear mesmo, né? E não estamos falando aqui de um motor de 18,8 cavalos, também não é uma potência tão alta, mas para o segmento de 150 centímetros cúbicos com certeza é um fator bem interessante, né? Vamos, então eu vou dar uma sentadinha aqui na moto. A parte da ergonomia, né? Nos outros vídeos aí que a gente publicou da R15, muita gente perguntou para mim, né? Ah, como é a ergonomia e tudo mais, né? Eu tenho 1,86m de altura, na R15 de pista, né? O guidão é um pouquinho mais baixo, então eu fiquei assim, cansa um pouquinho para mim, né? Na minha altura. Aqui a gente ainda tem um posicionamento esportivo, mas não é assim tão jogado para frente, né? Então vocês observarem aqui, você fica um pouquinho para baixo. Eu acho, na minha percepção, que quem curte um rolê mais relaxado, confortável, isso aqui com o passar do tempo pode sim cansar um pouquinho, né? Principalmente para quem é um pouquinho mais alto. Bom aqui, aqui no tanque, me senti bem encaixado na moto. O assento também confortável, tem uma espuma rígida aqui. Falar mais sobre a minha percepção de pilotagem aqui da R15. Primeiro que, acho que um grande destaque dessa moto é agilidade, né? A gente tem aqui um modelo de só 141kg em ordem de marcha para 18,8 cavalos. Então, essa relação peso-potência é bem interessante para esse segmento. E aqui na pista, como eu falei, eu andei, primeiro eu andei um pouquinho mais rápido e a moto realmente entrega, assim, um conjunto muito, muito ágil, com esse chassi Delta Box. Então, você consegue fazer curvas, assim, acelerações, frenagens com muita facilidade por essa leveza da moto. E ela parece, ela dá uma impressão de muita estabilidade. Agora, quando eu passei já para uma pilotagem mais estrada, digamos assim, eu acho que ela se comportou muito bem também. Ajuda, né? Essa parte aerodinâmica, né? Em relação a outros modelos de baixa cilindrada que não, não tem normalmente uma carenagem, né? Então, para uma estrada ela vai bem também, né? A gente não, aqui não deu para chegar a uma velocidade tão alta, mas essa moto ela vai ali passar tranquilamente dos 120, né? Teve colegas aqui que chegaram a cerca de 140 km por hora. então, é uma moto aí para desenvolver na estrada também com tranquilidade. Mas, claro, a gente está falando de uma moto de baixa cilindrada. As suspensões, a gente sabe que fora do Brasil já existe uma R15 com suspensão dianteira invertida. Essa aqui ainda é uma suspensão do tipo convencional, mas ela está bem calibrada para essa moto. Então, como eu falei, ela traz uma boa estabilidade mesmo ainda sendo uma suspensão convencional, né? É claro que a gente espera que essa moto evolua ainda mais no Brasil, né? A gente sabe que fora do Brasil existem versões com controle de tração também que não tem nessa moto, mas também tudo isso influi no custo, né? Então, vamos dizer assim, imagino que no futuro essa moto será atualizada, ganhará mais equipamentos, mas isso também vai trazer o reflexo no preço. Sistema de frenagem também muito bem adequado para muito fácil essa moto. ABS na dianteira, ABS na traseira. A gente tem uma balança traseira de alumínio. Realmente é um conjunto aí bem completo para um segmento de baixa cilindrada. Minha perspectiva, então, é que a Yamaha acabou acertando bastante na ideia de trazer esse modelo ao Brasil, né? Agora a gente tem, então, uma esportiva de baixa baixa cilindrada por um valor que eu não vou dizer assim que tá barato, né? Porque praticamente nada tá barato no Brasil, mas se você fizer ali uma comparação, né? Tem motos como uma CG 160 Titan, por exemplo, que o valor vai chegar muito próximo ou talvez até mais do que uma Yamaha R15. Claro que sempre vale pesquisar na concessionária da sua região, né? As motos têm a questão também do frete que vai diferenciar aí o valor final. Mas eu acho então que esse modelo, ele vai acabar atraindo muita gente que quer uma moto mais bonita, uma moto com estilo esportivo, com sim, um conjunto moderno. E aí, o que vocês acharam da Yamaha R15? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você acha que o preço tá realmente um preço bom para o consumidor? O que vocês acharam da Yamaha trazer essa moto, né? Nesse cenário cenário atual do mercado brasileiro. Deixa o seu comentário aí e muito obrigado por nos acompanhar até o final. Valeu, pessoal. Até a próxima.